Paramparam 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 Aê! Paramparam 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 Vem que a menina faz o movimento Vem que as amigas mostram seu talento Todas juntas nesse mesmo compasso É mais uma do Fiote o braço Vem que a menina faz o movimento Vem que as amigas mostram seu talento Todas juntas nesse mesmo compasso É mais uma do Fiote Paramparam 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 Para a bunda embaixo Choca a bunda menina Para, para, desse jeito eu me amarro Para bunda em cima Para a bunda embaixo Choca a bunda menina Para, para, desse jeito eu me amarro Tipo Tem que a menina, faz o movimento Vem que as amigas mostram seu talento, todas juntas nesse mesmo compasso É mais uma do Fiote, o braço! Vem que a menina faz o movimento, vem que as amigas mostram seu talento Todas juntas nesse mesmo compasso É mais uma do Fiote, tá ligado? Param, param, para a bunda em cima Param, param, para a bunda embaixo Param, param, joga a bunda menina Param, param, para a bunda em cima Param, param, para a bunda embaixo Param, param, joga a bunda menina Param, param, para a bunda em cima Paramparam, para a bunda aí embaixo Paramparam, choca a bunda menina Paramparam, desse jeito vai amar Paramparam, paramparam Paramparam Tipo a vagin Tipo a vagin Tipo a vagin Tipo a vagin Paramparam 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 Aê Paramparam 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 Vem que a menina faz o movimento Vem que as amigas mostram seu talento Todas juntas nesse mesmo compasso É mais uma do fiote o braço Vem que a menina faz o movimento Vem que as amigas mostram seu talento É mais uma do fiote Paramparam Para a bunda em cima Paramparam Para a bunda embaixo Paramparam Joga a bunda menina Paramparam